Saneamento e organização do processo. O que é isso e como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tim-tim por tim-tim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre o saneamento e a organização do processo. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo sobre saneamento e organização do processo, sobre a tal decisão saneadora. E isso com base lá no artigo 357 do Código de Processo Civil. Vale a pena aqui a gente recapitular que nós estamos falando, em especial aqui do procedimento comum, começa lá com uma fase postulatória, não é verdade? Daí então no modelo mais básico de tudo. Petição inicial, contestação, impugnação à contestação, não é isso? E aí a gente tem, então, para falar a verdade aí do encadeamento do Código, já impugnação à contestação na seada daquilo que se chama de providências preliminares, né? Concluída essa fase, a gente vem para uma fase de julgamento do processo do estado em que se encontra. E aí o Código vai tratar, nos artigos 354, 355, 356, de extinção do feito, de julgamento antecipado do mérito, de julgamento antecipado parcial do mérito. O que é a ideia? A ideia é que, desenvolvida a fase postulatória, o juiz vai ver, então, se já há condições de matar aquele processo, de acabar com ele, ainda que parcialmente. Veja, é bem aí que a gente entra. Se não é o caso de extinção do feito, por conta das providências lá das hipóteses do artigo 485, ou então de prescrição, decadências, tipo de coisa, se não é o caso de julgamento antecipado total do mérito, isso quer dizer que sobra alguma parte do mérito, ainda que naquele momento o juiz não tem condições ainda de julgar. E é bem nesse contexto, repito, que vem essa fase aí do artigo 357, de saneamento e organização do processo. Qual que é a ideia? A ideia é organizar o processo para que ele possa prosseguir com a fase que vem adiante, que é a fase de produção de provas, a gloriosa fase instrutória do processo. Então, esse momento do 357, ele serve exatamente para isso. E eu vou falar de outras peculiaridades que tem aqui, mas majoritariamente o coração da coisa é essa. Olha, não dá para julgar o processo, ou não dá para julgar integralmente o processo ainda. Por quê? Porque precisa produzir prova sobre alguns pontos controvertidos. E a ideia, então, é que o juiz possa, nesse momento, estabelecer quais são os pontos controvertidos, quais os meios de prova correspondentes, e, eventualmente, falar sobre o ônus da prova, esse tipo de coisa. Veja você, eu já vou te dizer desde agora, nós vamos pegar e tratar disso de maneira um pouquinho mais organizada, aqui e tudo mais, mas veja você que é de extrema importância para quem quer acompanhar bem uma fase instrutória, uma fase de produção de provas inteira, um bom conhecimento desse momento de saneamento e organização, dessa decisão saneadora do processo. Eu vou produzir prova. Qual o ponto controvertido que eu estou pretendendo esclarecer? A prova que a outra parte está tentando produzir, ela corresponde a algum ponto controvertido, alguma questão controvertida de fato determinado pelo juiz na decisão saneadora? E veja que é de extrema importância o bom conhecimento dessa decisão, dos seus delineamentos específicos, esse tipo de coisa, para uma audiência de instrução e julgamento bem feita, né? Tá certo? Bom, vamos dar uma olhada, então, no que o Código estabelece como objeto dessa decisão do artigo 357. Resolução de questões processuais pendentes. Então, a gente tem questões processuais. Você pode pensar lá na lista do artigo 337, por exemplo, aquela matéria preliminar e tudo mais. A questão processual que merece ser conhecida, que não implica exatamente a extinção do feito. Então, por exemplo, tem uma questão lá de incompetência relativa, por exemplo, esse é o momento, se o juiz não apreciou até então, de analisar essas questões possivelmente todas. Olha, de repente o processo tem que ir, tem que ser repetido para um outro lugar e tudo mais. Esse tipo de coisa. Tem vício que é possível de ser sanado, esse tipo de coisa. Esse é o momento de saneamento do processo para que possa eventualmente prosseguir, se não tiver como prosseguir, eventualmente isso implicar extinção. Mas aqui é também objeto importante. Então, verificar e resolver as questões processuais pendentes. Em segundo lugar, delimitação de questões de fato e meios de prova. Então, quais são as questões de fato? Quais são os fatos controvertidos das alegações das partes? E quais os meios de prova correspondentes? Vejam que esse é um ponto muito importante aqui na Justiça Comum. E vejam que lá no Juizado Especial não há previsão dessa decisão saneadora. É um procedimento em tese simplificado, mas que por essa peculiaridade pode ser um pouco mais complicado de manejar em algumas circunstâncias, dependendo do ponto de vista. Eu preciso produzir prova, mas não sei exatamente o que é que o juiz considera fato controvertido. Aqui o juiz deve estabelecer na decisão saneadora quais são as questões de fato e quais os meios de prova correspondentes. Aqui também ele vai distribuir o ônus da prova, porque o Código de Processo Civil de 2015, bem ou mal, concorde, você ou discorde, mas pelo menos no que está na legislação infraconstitucional, ele possibilita, melhor dizendo, uma dinamização do ônus da prova. Se o juiz considera que para a parte que teria em princípio o ônus de produzir a prova é excessivamente difícil a produção e que para a outra parte não é excessivamente difícil, ele vai distribuir o ônus da prova aqui na decisão saneadora de uma ou de outra forma. Isso pode ter negócio jurídico processual sobre os ônus da prova e tudo mais. O juiz vai apreciar isso aqui também. Então veja, ele vai delimitar as questões de prova, vai especificar quais os meios de prova correspondentes e já distribuir o ônus da prova também. Quem tem ônus de produzir cada prova. Veja, na prática isso aqui vai dizer quem deve arcar com as despesas e custos todos, inclusive financeiros, de produção das provas e quem vai sofrer as consequências daquilo que não for eventualmente esclarecido por falta de produção adequada ou de produção que seja da prova que havia sido determinada nesse momento de saneamento e organização. Está certo? Ainda, delimitar questões de direito relevantes. Professor, mas o direito em si não é lá objeto de prova. Tem aquela questão do direito consuetudinário, direito municipal, estadual, distrital de outro lugar e tal, mas no fundo, no fundo, conteúdo e tal é mais uma questão de fato do que qualquer outra coisa. É verdade. Isso é até motivo para um outro papo, mas o que eu vou te dizer aqui é que essa delimitação de questões de direito relevantes ela está muito mais ligada àquela ideia de vedação de decisão surpresa. Então, há questões de direito que são relevantes para o julgamento da causa e essas questões não foram, ainda por qualquer motivo, objeto de contraditória entre as partes. O juiz de ofício verifica, olha, tem um ponto aqui que é importante sobre o qual as partes não controverteram. Aproveita esse momento de saneamento e organização do processo para já oportunizar o exercício do contraditório pelas partes para depois não chegar lá na fase de julgamento efetivamente falando e falando, nossa, tem que parar tudo para daí agora eu dar prazo para as partes se manifestarem por conta da vedação de decisão surpresa. Está certo? A ideia, pelo menos, é essa. E quando for o caso e ele já tiver condições para tanto designar audiência de instrução. Então, se o juiz defere prova oral, ele pode, tendo condições para isso, já desde logo designar audiência de instrução e julgamento. Professor, como assim já tiver condições? Ele sempre tem condições. É que na prática, às vezes o juiz defere também a produção de prova pericial e a gente sabe que a prova pericial pode se estender muito no tempo. E a ideia é que a prova pericial seja concluída antes da audiência de instrução e julgamento. O laudo pericial deve ser entregue antes da audiência de instrução e julgamento. Mas você pode gastar um tempo enorme na fase de nomeação de perito. Porque pode haver declinação do encargo, pode haver impugnação pelas partes, depois tem a questão da definição dos honorários periciais, depois de concluída a perícia tem a possibilidade de solicitação de esclarecimentos e tudo mais, de maneira que é um tanto quanto frequente que quando o juiz determina a realização de prova pericial, ele aguarda a conclusão da prova pericial para daí, então, designar a audiência de instrução e julgamento. Tá certo? Então, retomando aqui o que é objeto da decisão saneadora, resolução das questões processuais pendentes, a delimitação das questões de fato e os respectivos meios de prova, a distribuição dos zonos da prova, a delimitação das questões de direitos relevantes e a designação de audiência de instrução e julgamento. Mais três questõezinhas aqui que são importantes. Com a intimação da decisão saneadora, as partes têm o prazo comum de cinco dias para solicitar esclarecimentos sobre a decisão saneadora. Após o que, essa decisão saneadora se torna estável e aí ela vincula as partes e inclusive o próprio juízo no que diz respeito ao desenvolvimento do processo aí na fase instrutória. E isso é muito importante. Vejam que já atuei em diversos casos em que você tinha lá um divórcio, por exemplo, só que estava envolvido no divórcio também suposto dano moral. E aí a decisão saneadora, vem aquela decisão saneadora mais padrão de divórcio mesmo, sendo que as circunstâncias do dano moral que eram profundamente controvertidas não tinham sido incluídas na decisão saneadora. O pedido de indenização por dano moral era o pedido da parte para a qual a gente aqui do escritório atuava. E aí era muito importante, olha, precisa de um esclarecimento, faltou ponto controvertido. Por quê? Lá na frente pode, quando eu estou tentando produzir prova sobre aquilo, a parte pegar e falar, não, 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 uma questão de ordem aqui. Isso que o doutor está perguntando, a qual dos pontos controvertidos da decisão saneadora que corresponde a essa pergunta dele? E isso aí pode gerar um prejuízo danado. Então você tem que prestar bastante atenção no que está aqui na decisão saneadora do meu processo. Atende aquilo que é do melhor interesse para o meu cliente nesse processo aqui, das circunstâncias específicas desse processo, porque se não atender, a gente precisa prestar muita atenção nessa possibilidade de solicitação, de esclarecimento, nesse prazo comum de cinco dias, após o que torna-se estável essa decisão saneadora. O código fala ainda também de uma possibilidade de delimitação consensual pelas partes das questões sobre as quais deve-se desenvolver a fase instrutória depois. Eu, para te falar a verdade, nunca vi na prática delimitação consensual, mas você veja aqui que o código fala de novo de uma possibilidade típica de negócio jurídico processual para além daquela cláusula aberta lá no artigo 190, não é verdade? Para além da possibilidade de calendário processual, para além daquilo que já existia lá da possibilidade de convenção sobre a distribuição dos anos da prova e tudo mais. Aqui no artigo 357 você vai achar também essa possibilidade. E um detalhe que é muito importante que é o seguinte, havendo deferimento da prova oral, inclusive testemunhal daí, o prazo para a apresentação do rol de testemunhas, ou seja, para a especificação de quem serão as testemunhas das respectivas qualificações, é o prazo deferido pelo juiz até o limite de 15 dias a partir da intimação do saneamento. Então, veja, isso é muito importante. Na vigência do código anterior, o prazo era contado até antes lá da audiência de instrução e julgamento. Aqui o juiz não precisa nem ter designado a audiência de instrução e julgamento ainda. Tá certo? O prazo é contado a partir da intimação da decisão saneadora e é o prazo fixado pelo juiz até o limite de 15 dias. Se o juiz designa, se ele determina um prazo menor para o arrolamento de testemunhas, o que vale é esse prazo menor. Sou pena, aparentemente, de preclusão do direito de arrolar testemunhas. E eu vou falar uma coisa, até para quem está aqui no estado do Paraná também, a gente trabalha na justiça estadual com um sistema que é o ProJude, que ele calcula prazos lá. Na verdade, a escrivania lança prazos. E é muito comum que o juiz determine um prazo de 5 dias para arrolar testemunhas e que a escrivania lance lá 15 dias como prazo para recurso contra a decisão. O advogado deixa pra cumprir no último dia. No último dia, o cliente não consegue conversar com o cliente. Não é aquela dificuldade desgraçada, não é verdade? Mas, de toda maneira, não é o último dia. É o último dia lançado pela escrivania, porque o último dia para arrolamento da testemunha passou já faz bastante tempo. Era só de 5 dias. o tribunal já disse diversas vezes aqui que a responsabilidade do controle do prazo é do advogado, que o que o sistema coloca lá é um simples auxílio e tudo mais, que não é o que vale, que não dá pra depois falar que perdeu o prazo e que a culpa é do sistema. Então, você tem que prestar atenção também muito nesse detalhe da decisão saneadora. Qual que é o prazo que ela está falando aqui especificamente pra arrolamento de testemunhas? Tá certo? É o prazo fixado pelo juiz segundo o próprio artigo 357 até o limite de 15 dias a partir da intimação da decisão saneadora. E tem um outro detalhe, não é bem o objeto do papo de hoje também, mas acho que vale a pena a gente lembrar, é que é assim, ah, eu vou mandar qualquer nome lá depois eu troco. As hipóteses de substituição de testemunha previamente arroladas, elas também estão previstas no próprio Código de Processo Civil, elas vão estar ligadas aí à morte, à absoluta impossibilidade por questões de saúde, à mudança comprovada, sem que se saiba pra onde isso, inclusive certificado profissional de justiça, esse tipo de coisa. Então, a coisa toda não é tão simples assim, não. Tá bom? e resumo bem resumido, o que é mais importante aí dessa decisão do artigo 357, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido aí a importância desse momento processual pra tudo aquilo que vem depois. Tá certo? Queria te pedir pra contar pra mim de onde é que você me assiste e o que é que você faz nos comentários aqui embaixo, por favor. Até pra que, na medida do possível, a gente possa interagir um pouco aí. Tá bom? Eu gosto sempre que eu consigo de interagir com o pessoal nos comentários. Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu trato dessas decisões que vêm antes, exatamente da decisão saneadora. Também queria te pedir de novo, por favor, pra se inscrever no canal, pra clicar no sininho, pra dar o seu joinha aí, pra me seguir lá nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, porque isso é muito importante pra que eu continue produzindo esse material. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.